Fala concurseiros, mais um edital muito bacana, TRT Minas Gerais, né? Pra você que não me conhece, meu nome é Beto Suzatti, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Dicas de Comunicação, né? Eu já convido vocês também pra estarem conhecendo lá o nosso Instagram Dicas de Comunicação, onde a gente tem dicas diariamente e aqui toda semana vídeo novo Sobre concursos públicos, assuntos, videoaulas e dicas para você ter aprovado no concurso do seu sonho Tá bom? Aí como eu já falei aqui, né? Saiu o edital do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região Que é de Minas Gerais. Eu fiz um resumo muito bacana dos principais tópicos e pontos, né? Mas lembrando que é imprescindível a leitura desse edital Lembre-se que a preparação do concurseiro para a prova inicia com a leitura do edital E eu trouxe aqui pra vocês, vamos lá, os principais pontos desse edital Primeiramente, né? Já dando um spoiler aqui O edital foi lançado, né? E tem uma remuneração de até 14.200 reais Uma remuneração muito atrativa para esse edital Ponto importante, né? As inscrições vão no dia 11 de agosto Até 9 de setembro de 2022, tá bom? Lembrando que as inscrições serão feitas pela FUMAC Tá faltando aqui um C, né? Deixa eu adicionar Mas eu vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo Onde você vai estar podendo fazer a sua inscrição, tá bom? Quem vai fazer para nível médio o valor da taxa de inscrição é de 90 reais E quem for fazer para nível superior no valor de 110 reais Inscrições encerradas dia 9 de setembro E o pagamento poderá ser feito até o dia 12 de setembro, tá bom? Vamos para a parte aqui, né? Que vocês mais gostam Remuneração Nível médio Tem a remuneração de 7.000 Inicial, tá bom, pessoal? De 7.591 reais e 37 centavos Nível superior Aquele que vai fazer para analista, né? Remuneração no valor de 14.271 reais e 70 centavos Além disso, você tem também alguns cargos de nível superior Que pagam um pouquinho a menos, né? Que são de analista judiciário e de oficial de justiça avaliador Que está pagando 12.455,30 centavos Mas todos aí você vê que são salários, né? Remunerações muito bem, né? Aplicadas para a média do cenário nacional Além disso, né? Esse trabalho é de 40 horas semanais, tá bom? Vamos lá para a prova objetiva O que é que vem aí? Língua portuguesa Noções de informática Legislação Noções de direito E conhecimento específico Vamos para mais um aqui Para a prova discursiva Ele será feito em um texto dissertativo Sobre tema contemporâneo Atenção a essa última parte aqui também Que fala lá no edital Que pode ser ou não, né? Não atrelado necessariamente Ao conteúdo programático Fiquem atentos aí Às atualizações das leis trabalhistas Pode vir algo nessa vertente Vamos trazer aqui data das provas As provas objetivas e discursivas A redação serão aplicadas em um mesmo dia Será no dia 23 de outubro de 2022 Os cargos de nível superior Farão a prova pela manhã E contarão com 4 horas e meia De aplicação dessa prova Além disso O pessoal que deseja fazer para nível médio E médio técnico Fará a prova pela tarde E também terão o mesmo prazo De 4 horas e 30 minutos Para você que está aqui no meu canal Que é o canal mais voltado para comunicação A gente vai falar um pouco mais aqui Sobre esse cargo Que é para a vaga de comunicação social O que é que ele pede? Qual o requisito para esse cargo? Ele quer diploma de graduação Em comunicação social E temos uma vaga Para cadastro De reserva Perdão, é só cadastro reserva Mas quando ele fala aqui Que é comunicação social Você consegue Você entende-se Que você tem os cursos de jornalismo Publicidade, relações públicas Todas essas formações Poderão competir Para esse cargo Poderão tomar posse Desse cargo Tá bom? Para você que ficou até o final Eu trouxe aqui Mais uma surpresa Para você Você vai ter aí O direito de 25% De desconto Para estar se preparando melhor Para esse edital Eu vou deixar o link Aqui na descrição Você ganhou 25% De desconto Utilizando o cupom Ganhei25 Para o curso online De concurso De comunicação social A sua inscrição Que seria de 474 Vai ficar por 12 vezes De 29,63 No cartão de crédito Ou à vista No valor de 296,30 reais Um curso bem completo Onde você vai encontrar Muitos dos conteúdos Que serão cobrados Eu tenho certeza Que vai fazer toda a diferença Para a sua preparação Vai lá Confere aqui No link Dessa descrição O link Desse curso Você pode estar conferindo O link Do edital Também Da banca Examinadora Você pode estar olhando E qualquer dúvida Manda aqui nos comentários Fiz super rápido Para ficar um vídeo Bem dinâmico Já curte esse vídeo também E se inscreve Manda para quem Tem interesse Nessa vaga Durante esse período A gente vai estar falando Ainda mais Sobre esse concurso Tá bom? Fica aqui com a gente Segue a nossa página Lá no Instagram Tem dicas diariamente E aqui a gente vai passando Todo o conteúdo Para você Na área de concurso público Para os comunicólogos Valeu? Um grande abraço Para vocês Tchau, tchau E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau